Adriano Baclera A bunda vai, a bunda volta e vai Com essa rap ignorante com o estilo bumerangue A marreta é demais, impressionante, o que ela faz? A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Essa menina é marrenta demais, impressionante, o que ela faz? No paredão ela é a mais braba Quebrando e amassando com o poder da raba A bunda vai, a bunda volta e vai Com essa rap ignorante com o estilo bumerangue É marrenta demais, impressionante, o que ela faz? A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda volta e vai Alô, nome Ó, tá no paredão A bunda volta e vai, o bolinho Vamos atualizações 21 Máscoa da Minanga Alô, Voltebix, Equipe Firu